Música Agricultores familiares que produzem café ou chá agroecológicos ou orgânicos poderão vender os seus produtos para o governo por meio do Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA. Os interessados têm até o próximo dia 5 de janeiro de 2015 para encaminhar a proposta ao Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Cooperativas e associações de agricultores familiares podem participar dessa chamada pública. Mais informações na página do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome na internet. De Brasília, Leandro Alarcon.